Fala pessoal, beleza? Reinaldo aqui da Mecânica Reinaldo, a sua oficina de confiança em Serkira Cesar Olha só, estou com o Honda Fit aqui A cliente apareceu aqui com o carro, fizemos o teste ali, a água estava baixando, fizemos o teste Descobrimos ali que estava vazando pelo radiador E fizemos a substituição aqui do radiador, tudo certinho e tal Só que no dia que ela trouxe o carro aqui, o carro deu umas falhadas Na primeira vez que ela trouxe, na segunda vez o carro já não falhou Mas hoje na hora de entregar o carro, aqui agora Eu liguei o carro e começou a dar umas falhadas aqui e tal, aleatória E já fiz um acerto também, agora vou mostrar para vocês os parâmetros aqui Se alguém precisar aí pegar um Honda Fit Olha só Isso aí para quem não souber o QSL, aí depois pergunta o status do combustível aí que eu explico Beleza? Mas olha só, os dados aqui, os parâmetros Valor de carga está bacana, temperatura está esquentando aqui ainda Já fiz a substituição, o ajuste fino de combustível Olha só, está bacana, tanto curto como longo prazo A pressão absoluta bacana também Estava dando, estava mais alto isso aí Mas eu dei uma acertada aqui Olha só, os parâmetros aí Esses são os parâmetros Assim, bacana do carro aqui É um carro que você pode pegar como referência aí Que se precisar, já tem os parâmetros aí Som, dali, tudo certinho Olha só Ali a sonda 2, assim no caso a sonda pós Está bacana aqui galera E aqui, distância percorrida Enquanto o milho está ativado Já apaguei, tinha gravado umas falhas aqui Mas é isso aí É só para mostrar aí os parâmetros para vocês aí Se alguém precisar de amanhã ou depois fazer uma comparação Tiver esse carro aí na oficina aí E tiver com os valores fora aí Pode pegar o vídeo como referência, beleza? Então se gostou, curte aí, compartilha Beleza? Se inscreve no canal aí É isso aí, valeu, um abraço E até mais aí galera Honda Fit 2007 aqui, esses são os parâmetros Beleza? Valeu Até mais aí